Menina linda Tem uma casa branquinha com baranda E uma rede que é pra você balançar Ah, tem um rio bonito e cachoeira Eu tenho um bote que é pra gente na legal Menina linda vai lá em casa passear Tem dó de mim, meu amor, vai lá Vai sexta-feira se possível pra ficar Fim de semana eu quero te namorar Menina linda vai lá em casa passear Tem dó de mim, meu amor, vai lá Vai sexta-feira se possível pra ficar Fim de semana eu quero te namorar Leve pra mim o seu abraço e o seu amor Porque amor pra você não vai faltar Eu tenho tudo, só me falta o seu carinho Então, meu bem, leve carinho pra me dar Menina linda vai lá em casa passear Tem dó de mim, meu amor, vai lá Vai sexta-feira se possível pra ficar Fim de semana eu quero te namorar Menina linda vai lá em casa passear Tem dó de mim, meu amor, vai lá em casa passear Vai sexta-feira se possível pra ficar Fim de semana eu quero te namorar Fim de semana eu quero te namorar Já percebi que toda vez que choro Você não importa com o pranto meu E é por isso que eu vou embora Vou partir agora, vim dizer adeus Estou sentindo, estou magoado Irei embora para nunca mais Eu descobri que você ama o outro Então preciso lhe deixar em paz De hoje em diante o seu caminho é livre Pois amanhã não estarei aqui Vou carregando meu sonho desfeito Coração no peito a suspirar por ti Vou carregando meu sonho desfeito Coração no peito a suspirar por ti Adeus amigos, adeus companheiros As serenatas ficarão perdidas Vocês vão ver o outro em meu lugar Com a mulher que eu mais amei na vida Eu sinto muito ter que ir embora Porém não vejo outra solução Esse é o destino de um infeliz Que só amou e quis quem não tem coração Esse é o destino de um infeliz Que só amou e quis quem não tem coração Adeus amigos, adeus companheiros As serenatas ficarão perdidas Vocês vão ver o outro em meu lugar Com a mulher que eu mais amei na vida Eu sinto muito ter que ir embora Porém não vejo outra solução Esse é o destino de um infeliz Que só amou e quis quem não tem coração Esse é o destino de um infeliz Que só amou e quis quem não tem coração Alô, peito machucado Alô, modão chamada e doído, hein? Dói, dói, coração chonado Dói, dói, pobre coração Dói, dói, peito machucado Quanto mais chonado Quanto mais eu acho vão Tenho no peito uma paixão que dói Paixão doida em meu peito mora Chorei, choro, choro por viver sem ela Não há mulher daquela, qualquer homem chora Chorei, choro por viver sem ela Não há mulher daquela, qualquer homem chora Dói, 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 coração chonado Dói, 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 peito machucado Quanto mais chonado Quanto mais eu acho vão Pego o retrato da mulher querida Pego o retrato da mulher querida Pensando na vida, durmo na calçada Sereno cai, sou do seu rosto morrendo Cai, cai, sereno da madrugada Sereno cai, sou do seu rosto morrendo Cai, cai, sereno da madrugada Dói, dói, coração chonado Dói, dói, pobre coração Dói, dói, peito machucado Quanto mais chonado Mais eu acho vão É isso aí, meu povo Curta e compartilhe Coloca lá nos comentários o que eu quero Pra você concorrer ao chapéu Valeu E vamos mais de modão apaixonado, meu parceiro Segure aí Garota manhosa Show Boa pra balançar também Vamos lá Não, não Não diga nunca que não gosta mais de mim Não, não Não, não Não adianta que eu te amo mesmo assim Porque você mudou E durante o nosso amor Você foi tão amorosa Você já percebeu Que gosta dos lados seus Que gosta dos lados seus E por isso está manhosa Não vai embora Não vai embora Não vai embora Fique aqui mais um pouquinho Não, não Eu já tive uma gatinha manhosa na vida Por que você mudou Por que você mudou Ai, morena Não, não Não fique tão convencida Florzinha da minha vida Minha garota manhosa Fazia uma garota manhosa É, mais uma garota manhosa Paixão não mais Saudade Curta e compartilhe Depois que ela foi embora, para mim tudo acabou Sinto falta de carinho, sinto falta de amor Quando entra em nosso quarto, mais aumenta minha dor Vejo as coisinhas dela, do jeito que ela deixou A bruba da roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade, dos carinhos dela A bruba da roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade, dos carinhos dela Quando a gente ama e fica separado Qualquer coisinha à toa deixa a gente amargurado Já não sei quantas noites amanheço acordado Sofrendo desse jeito, vou morrer apaixonado A bruba da roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade, dos carinhos dela A bruba da roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade, dos carinhos dela Vejo as roupinhas dela penduradas no roteiro A cama está vazia, tá sobrando um travesseiro Lençol amarrotado, bitucas no cenzeiro É a maior testemunha do meu triste desespero A bruba da roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade, dos carinhos dela A bruba da roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade, dos carinhos dela Vejo as roupinhas dela penduradas no roteiro A cama está vazia, tá sobrando um travesseiro Lençol amarrotado, bitucas no cenzeiro É a maior testemunha do meu triste desespero A bruba da roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade, dos carinhos dela A bruba da roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade, dos carinhos dela Tô gostando da morena Tô amando a lourinha Tô gamado na mulata Tô querendo a escurinha Eu sou um homem direito Pode crer que sou perfeito Ainda vou dar o jeito das quatro ser só minha A morena e a loirinha A mulata e a escurinha Minha paixão da vida minha Deixa as quatro ir, tá? Vamos deixar, parceiro Minha vida é alegre Porque tenho quatro rainhas Sete dias da semana E eu gosto da vida minha Sexta e sábado é com a morena Quarta e quinta é com a loirinha E o domingo é com a mulata Segunda e terça é com a escurinha A morena e a loirinha A mulata e a escurinha E a paixão da vida minha De janeiro a dezembro De ano novo ao natal Eu dedico meu amor Para as quatro em parte igual Todas por mim são amadas Nenhuma fica zangada E eu falo pra moçada Ser direito não faz mal A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Deu meu prazo de extinção Galera, aquele abraço Os Caipira Top Fala aí, parceiro Essa aqui vai pra galera De Santa Catarina Pediu muito essa música Sinto saudade de você Vontade de te ver Procuro e não te encontro Encho a cara e fico tom Minha vida é sofrer Tentei um outro amor Alguém pra te esquecer Mas não adiantou Só tenho olhos pra você Meu coração só quer saber De você Meu desejo só deseja Teu prazer Não adianta nem tentar Meu coração só tem lugar Pro seu amor Por teu querer Meu coração só quer saber De você Meu desejo só deseja Teu prazer Não adianta nem tentar Meu coração só tem lugar Do seu amor Por teu querer Tentei tirar do coração Esse amor Esse amor Essa paixão Já fiz de tudo um pouco Já briguei Já fiquei louco Me entreguei A solidão Tentei um outro amor Alguém pra te esquecer Mas não adiantou Só tenho olhos pra você Meu coração só quer saber De você Meu desejo só deseja Teu prazer Não adianta nem tentar Meu coração só tem lugar Pro seu amor Por teu querer Meu coração só quer saber De você Meu desejo só deseja Teu prazer Não adianta nem tentar Meu coração só tem lugar Pro seu amor Por teu querer Meu coração só quer saber De você Meu desejo só deseja O teu prazer É o vivo A gente fica emocionado Que tá cantando pra vocês É claro Sem dúvida Muito obrigado Meu povo Valeu gente E até amanhã Vocês pediram e a gente canta pra vocês Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem Ela nem lembra Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele parca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Se inscreva em nosso canal Moçada Se tiver gostando Deixa aquele joinha Beleza? Bora Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Levanta acampamento E a favor do vento E buscar outra paixão Mas ele insiste em bater A mesma tecla e dizer Que ela é tudo que quero E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o topo e baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele parca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o topo e baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele parca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Só me traz decepção Anunciando Anunciando que o dia já vem Essa moça do baile está terminando Estou chorando Pois perdi meu bem Passou a noite e não falei com ela A minha situação é das piores Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena Sem ter dó Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena Sem ter dó Estou cantando é da boca pra fora Que passo agora sem meu bem querer Estou tão triste pois chegou a hora Irei embora antes do amanhecer Passou a noite e não falei com ela A minha situação é das piores Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena Sem ter dó Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena Sem ter dó Estou cantando é da boca pra fora Que passo agora sem meu bem querer Estou tão triste pois chegou a hora Irei embora antes do amanhecer Passou a noite e não falei com ela A minha situação é da boca pra fora A minha situação é das piores Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena Sem ter pena Sem ter dó Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Tô sofrendo demais Ninguém cedeu na porteira Ele me cumprimentou Me levou lá pro salão Eu vou sofrer por ter perdido a pequena E o povo me aplaudiu Ai, 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 cantando esta canção Tenerou o balão Tenerou no ar Tenerou balão de seda Foi cair dentro do mar Busca linda, parceiro Vamos balançar Chique do último E aí Vamos começar Eu comecei a dançar O pai me ficou animado Deram chá quente pros velhos E amendo em torrado Tratos, gachote, rancheira Eles pediam pra mim Dançando eles cantavam Ai, ai, aquela canção assim Tenerou o balão Tenerou no ar Tenerou balão de seda Foi cair dentro do mar Hoje já foi planeando Despedi pra ir embora Uma morena bonita Me disse não vai embora Meu coração deu balanço Quando aproximou de mim E eu no braço da morena Sai cantando assim E muito alegre Tenerou o balão Tenerou no ar Tenerou balão de seda Foi cair dentro do mar A morena me falou Vou com você ter a porteira Adeus morena bonita Adeus fazenda mantiveira Tenho um beijo na morena Pra não esquecer de mim E até na curva da estrada Ai, ai, eu fui cantando assim Super alegre Tenerou o balão Tenerou no ar Tenerou o balão de seda Foi cair dentro do mar Tenerou o balão Tenerou no ar Tenerou o balão de seda Foi cair dentro do mar Tenerou o balão Tenerou no ar Tenerou o balão de seda Fui cair dentro do mar Peneirou o balão, peneirou o muar Peneirou o balão de seda Fui cair dentro do mar Aquele abraço, aquele beijo E até lá! Até amanhã, né parceiro? Até amanhã! Valeu! Alô parceiro! Vamos atender mais um pedido da galera Alô, meu Mato Grosso do Sul Aquele abraço, essa vai pra vocês, hein? Vamos descobrir o que que ela tem Oh, música bonita, hein? Já sofri por ela Já bebi por ela Já fiquei de fogo, já dei vexame, dormi na rua Por amar demais Por querer demais Eu já fui capaz de ver seu olhar no brilho da lua Fiz tanta besteira Dei tanta bobeira Já passei batida e nem me dei conta que a vida é bela Tive tanta chance de ser feliz Mas virei as costas pra quem me quis Não me arrependi Se eu fiz o que fiz Foi por causa dela Ai, meu Deus O que vi nessa mulher Não desgrudo dela Só penso nela E ela não me quer Ai, meu Deus O que essa mulher tem Eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Mas o que será, parceiro? Eu não sei dizer Só sei dizer que essa galera linda vai descobrir por nós Deve ser aquele temperinho, né? Pode ser o tempero Já sofri por ela Já bebi por ela Já fiquei de fogo Já dei vexame Dorei na boa Por amar demais Por querer demais Eu já fui capaz de ver seu olhar no brilho da lua Fiz tanta besteira Dei tanta bobeira Já passei batida E não me dei conta Que a vida é bela Tive tanta chance de ser feliz Mas virei as costas pra quem me quis Não me arrependi Se eu fiz o que fiz Foi por causa dela Ai, meu Deus O que vi nessa mulher Não desgrudo dela Só penso nela E ela não me quer Ai, meu Deus O que essa mulher tem Que eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Ai, meu Deus O que vi nessa mulher Não desgrudo dela Só penso nela E ela não me quer Ai, meu Deus O que essa mulher tem Que eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Que eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Que eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Não descobrimos, enfim Eu tenho medo Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança Que eu tenho entre elas Pra me casar Tenho que escolher só uma Será se a gente acostuma Com feijão, com arroz em casa No meio delas No meio delas eu me sinto garanhão Casando esse gadeão Vai levar chumbo na asa Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Se me amarrar Eu juro que não aguento Se falou em casamento Eu passo na braquiara Eu passo na braquiara Uma só abraçada Fica me olhando de lado É aí que eu tenho pena Sou delas todas E elas também são minhas Todas são minhas rainhas No laço não vou cair Então não caso, meu amor Por causa disso Se falou em compromisso A braquiara tá aí Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Se me amarrar Eu juro que não aguento Se falou em casamento Eu passo na braquiara Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Se me amarrar Eu juro que não aguento Se falou em casamento Eu passo na braquiara Ela já chorou de amor Ela já sentiu a dor De um romance desfeito Ela já sofreu demais Já viu o estrago que faz Uma saudade no peito Ela aprendeu a lição E o meu coração Abriu de novo pra ela Não suportei Não suportei ver ela chorar E fui correndo pra levar Minha paixão pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar, 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 amar De noite e de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia É só meter, 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 meter A cara na folia É só meter, 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 meter Vamos dançar, moçada Já viu o estrago Já viu o estrago que faz Uma saudade no peito Ela aprendeu a lição E o meu coração Abriu de novo pra ela Não suportei Não suportei ver ela chorar E fui correndo pra levar Minha paixão pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar, amar, amar Que noite e de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Lembrando Se você não curtiu ainda Ou se inscreveu No nosso canal do Youtube Dessa forcinha aí Valeu! Os Caipira Top Feito chuva de verão Necessária, mas passageira Entrou no meu coração Entrou no meu coração Pagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, 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 dói, dói, dói Dói, dói, ai, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sem que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sem que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, 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 dói Dói, 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 dó Dói, dói, ai, ai Dói, dói, dói Dói, dói, ai, ai Meu coração amanheceu Sentindo saudade do seu Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te encontrou Choro, 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 choro E ainda não parou de chorar Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Ou me diz aonde está Seu sorriso e seu olhar Eu sei não vou esquecer jamais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais, parceiro Eu tô sofrendo, sacara Se inscreva no nosso canal aí Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar O meu olhar não te encontrou Choro, 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 choro E ainda não parou de chorar Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Ou me diz aonde está Seu sorriso e seu olhar Eu sei não vou esquecer jamais Demais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Ou me diz aonde está Seu sorriso e seu olhar Eu sei não vou esquecer jamais Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Dá um jeito e vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Oh, tchê, tchê, tchê Cava não, urbano Se você gostou desse vídeo aí Se inscreve nosso canal Deixa aquele like Dá força aí E até amanhã Se Deus quiser